Está chegando a escola da minha vida, canta forte Mãe Vermelho da Vila Vintém, canta forte Unidos de Padre Ninguém. Lampião Alumin, a nossa hora já chegou, nunca lhe paticiando que a nossa vitória vem. No surumim, levanta a poeira vermelha, no sertão da mistita, guerreiros da Vila Vintém. Lampião Alumin, a nossa hora já chegou, nunca lhe paticiando que a nossa vitória vem. No surumim, levanta a poeira vermelha, no sertão da mistita, guerreiros da Vila Vintém. Ó gente, tudo é sertão no meu nordeste, sou mais um cabra da peste, sertanejo é a canção, sou eu. Menino descalço brincando no chão, rachado imitando um canto de felicidade. Vamos lá, vamos lá! Com a roupa costurada a cipó, nessa terra de lua, no orvário da luz, ao brilho da lua. Lua descer, nessa vida a boa levanta, que se aprende a mar, o samba, o baião e o poró. No céu de São Januário, o senhor do amigo, sabuba oito baixo, na sanfona misturou. Viver no sertão é ser tão feliz, um alto carretado chega em meu país. No céu de São Januário, o senhor do abrilhão, sabuba oito baixo, na sanfona misturou. Viver no sertão é ser tão feliz, um alto carretado chega em meu país. Baião de Moro, é do Nordeste, sou do Aregue, não se abeste, não se abeste, não. O som é raiz dessa gente, é vento do Saara no sertão. Herança, herança que chega em tunas de areia, vira estrela no chapéu de capitão. Quantos aqui seguem a Romaria de Maomé, na Bepa de Cis, o sertanejo vai a pé. No deserto, no deserto, romance amorial, a pedra do reino azuleja o quintal. E agora é bombele, chama o boi vermelho, cangaceiros de alá. E agora é minha comunidade, é hora de cantar com a pôr de coração. É hora de cantar com o garra, com a mulher, com a mulher, com a mulher, com a mulher. E a nossa hora já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, Padre Miguel. No surumim, levanta a poeira vermelha, no sertão da mesquita, guerreiros da vila vinteiro. No pilão, 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 alunim, a nossa hora já chegou, já chegou, já chegou. E a nossa vitória vem, no surumim, levanta a poeira vermelha, no sertão da mesquita, guerreiros da vila vinteiro. Ó, gente, ó, gente, me acertando o meu mortete, mas o cabra da peste, cê tá desgraçando. Que show, que show, que show, que show, meu presidente, dá aquele abraço. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, voltamos de felicidade, com a roupa costurada a cipó. Nessa terra de luz, no ovário da luz, ao brilho da lua. Minha comunidade, dessa vida molefanda, que se aprende a amar o samba, o balão. Viver no sertão, é ser tão feliz, um alto carretado, chega em meu país. No céu de São Januário, seu lua brilhou, viva no sertão, é ser tão feliz, um alto carretado, chega em meu país. Viver no sertão, é ser tão feliz, um alto carretado, chega em meu país. Minha bela guarda, não se abeste, não, tira onda, minha escola, tira onda, minha escola. Viver no sertão, é vento do saara, no sertão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Herança que chega, em dunas de areia, em abatela, no chapéu de capitão. Vamos junto. E agora, minhas baianas, vamos girar, vamos girar. Alô, minha direção de carnaval. Polícia amoreal, a pedra do reino, azuleja o quintal. O aporo do vaqueiro, chama o poder vermelho. Viver no sangue, seu lua brilhou. O canipa anunciando que a nossa vida é Mussolini, levanta a poeira vermelha No setor da mesquita, guerreiros da vila vinte Lampião, anomia, nossa hora já chegou E a bota a minha, anunciando que a nossa vida é Mussolini, levanta a poeira vermelha No setor da mesquita, guerreiros da vila vinte Lampião, anomia, nossa hora já chegou O canipa anunciando que a nossa vida é Mussolini, levanta a poeira vermelha No setor da mesquita, guerreiros da vila vinte Unidos de Padre Miguel, tem que respeitar o nosso pavilhão